Música E hoje eu vou pintar o teu pedido, meu amor, eu não quero mais você Chama essa cerveja e você, choca esse amor mesmo E hoje eu tô pintando o teu pedido, meu amor, eu não quero mais você E hoje eu tô pintando o teu pedido, meu amor, eu não quero mais você E hoje eu vou pintar o teu pedido, meu amor, eu não quero mais você E hoje eu vou pintar o teu pedido, meu amor, eu não quero mais você E hoje eu tô pintando o teu pedido, meu amor, eu não quero mais você E hoje eu tô pintando o teu pedido, meu amor, eu não quero mais você E hoje eu tô aqui 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 E hoje eu tô aqui